Fala pessoal, beleza? É Manuel do canal Mano Guitar, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Um vídeo aqui sobre mecânica industrial, sobre o traçador de altura, o graminho, esse aqui com precisão. E a gente vai mostrar para vocês aqui nesse vídeo como é que você consegue, por exemplo, pegar a altura desse bloco e através dessa altura você traçar exatamente a metade dele, utilizando aqui o traçador de altura. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, se ligue aí que a gente vai trazer aqui após a vinheta. Pronto pessoal, vamos lá. Eu estou aqui só com a mão. Com essa aqui eu vou estar manuseando aqui o traçador e o bloco e com a outra eu vou estar filmando. Então, vamos tentar fazer aqui o mais otimizado aqui para vocês. Vejam que aqui tem uma régua graduada, né? Em milímetros. Aqui no lado direito você tem o nônio e aqui você tem a parte de articulação da precisão e aqui a parte mais bruta, né? Se você prender esse manipulozinho aqui e folgar esse de baixo, você vai conseguir movimentar para cima e para baixo de forma mais precisa, tá bom? Se você fizer isso aqui com ele solto, aí você não vai ter tanta precisão, tá bom? Então, como é que a gente consegue pegar a altura desse bloco, por exemplo? Então, você vem aqui com essa face aqui. Pronto, cheguei. Toca com essa face aqui, tangencia e prende esse aqui, o mais bruto, né? Não precisa prender esse aqui agora não, o da precisão não. Feito isso, travou a medição, você sai e faz a medição, tá bom? Então, veja que tem um zero aqui e esse zero ele coincide com o cinco, né? Então, ele está passando um pouquinho do cinco e do primeiro tracinho. Então, ele está com 51 milímetros, mas no nônio ele está aqui coincidindo, pode ser que dê um erro aqui de paralaxe. Ele está coincidindo, vamos colocar aqui com o 42, que cada tracinho desse é de dois em dois, tá bom? Vamos usar aqui o 42 como exemplo. Então, está dando aqui 51 milímetros, vírgula 42 décimos, tá bom? Então, você conseguiu a altura desse bloco, mas você quer exatamente a metade. Então, como é que você vai conseguir a metade? Dividindo 51,42 por dois, né? Vai dar 25,72. E aí, o que é que acontece agora? Agora, solta todos os dois aqui e vai procurar o 25,7. Então, vamos lá, a gente vai subindo aqui. Com a mão, já vi que eu não vou conseguir, então eu vou pausar e vou travar na posição, pelo menos 25,7, para a gente usar a precisão. Pronto, vou deixar o traçador dessa forma aqui, porque aí só com a mão eu consigo mostrar para vocês. Travei aqui o acessório aqui da precisão, tá vendo? E deixei esse aqui folgado. Veja que eu já estou aqui em 25, o 7 do nono está aqui, só que eu tenho que chegar em 72, eu tenho que fazer com que esse tracinho de cima é conhecido. Então, perceba que eu vou baixando, aqui eu estou subindo, agora eu vou baixar. Veja que o 72 vai encostar, tá vendo? Ficou perfeito, focou agora. Ficou o 7 e o tracinho logo acima, que é o 72, coincidindo aí, tá vendo? 70 e 2, aqui em cima, tá vendo? Então, é assim que você utiliza a regulagem de precisão. Conseguiu a precisão, você vai travar esse acessório aqui, e aí é só voltar aqui no bloco, que você vai conseguir traçar exatamente na metade do bloco, tá bom? Com 25,72 milímetros. Vou fazer o traçado aqui com o riscador, e vocês percebem que está aqui exatamente no meio, tá vendo? Então, é isso. É assim que você utiliza o traçador de altura com precisão, tá bom? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri